Olá, bom dia pra você, seja muito bem-vindo a mais um Agroclima. E nesta quarta-feira as áreas do sul do Brasil ainda vão ficar com uma situação um pouco mais tranquila, principalmente o Rio Grande do Sul. A região do oeste de Santa Catarina e do Paraná também não devem receber chuvas. Já na metade leste paranaense e catarinense, as pancadas devem acontecer principalmente a partir da tarde. Partindo para o sudeste do Brasil, ainda teremos nuvens carregadas que ajudam a chuva a chegar a partir da tarde no estado de São Paulo, boa parte do interior de Minas e também no Rio de Janeiro. Será uma chuva muito forte, com alerta até mesmo para temporais entre a zona da Mata, Noroeste e Norte Mineiro, áreas da Serra Fluminense e Sul Paulista. E atenção redobrada aos cultivos mais sensíveis nessas áreas. No centro-oeste, o Mato Grosso do Sul ainda deve ter predomínio de sol e também de calor. Enquanto que no Mato Grosso, áreas do Norte e interior do estado ainda devem receber chuva e temporais, inclusive com ventania e descargas elétricas. Seguindo para o nordeste, a maior parte da região deve ter tempo firme. Então, desde o sul da Bahia até áreas do sertão nordestino, região de Salvador, todo o estado de Sergipe e Alagoas, devem ter essa condição e muito calor à tarde. E atenção à umidade relativa do ar, que deve ficar abaixo dos 30% nessas áreas do sertão nordestino. Fechando com o norte, ainda há a previsão de chuva mais persistente entre Rondônia, Acre, Sudoeste do Amazonas e Sul do Pará, com muita nebulosidade e chance de chuva a qualquer hora. Por lá, a zona de convergência intertropical, a Zecite, é quem vai favorecer a entrada de umidade. E o agroclima vai ficando por aqui. Eu te vejo amanhã. E o agroclima vai ficando por aqui.